Boots, ca-cha, boots, ca-cha Boots, ca-cha, boots, ca-cha Ra, fa, pum, pa Ra, fa, pum, pa Bora lá Eu sou o Meilin Eu visto o que eu quero, falo o que eu quero Todos os dias, sem exceção Eu sei, é muita coisa Mas eu não posso vacilar Você é plan, formaz, plan Tem que ter foco, certo? Fortão Esse vai ser o melhor ano de todos E nada vai me atrapalhar Isso aí Do mesmo estúdio de Divertidamente E Os Incríveis Meimei, o café tá pronto Tô indo Tudo certo aí? Sou um monstro vermelho nojeito Não olha pra mim Sai de perto Isso já aconteceu antes? O que você disse? A nossa ancestral tinha uma conexão mística Com os pandas vermelhos Tá de brincadeira comigo? A peculiaridade já existe em nossa família Em breve Você tá tão fofa Demais Sempre fiz uma calda Eu sou uma berração Te amamos, May É a nossa garota Você voltou Qualquer emoção forte Vai libertar o panda A Vi, agora vai Libere Sabe o quanto é arriscado? Vai ser consumida pela fúria E o panda vai dominar A sua fera Ai Meu Meu A vida toda eu fui a perfeitinha May May Mas parece que eu gosto da minha nova versão Mamãe, olha Help me Red Crescer é uma fera Em março de 2022